Os tempos são outros. Moçambique é a lei. Violência contra a mulher não tem desculpa. Assino por baixo. Há um novo homem em Moçambique. Aquele que respeita e valoriza as mulheres. Eu sou esse homem. E tu és meu mano. Eu gosto de homem forte. Aquele que não bate. Eu assino por baixo. A cada 10 minutos, uma mulher morre no mundo vítima de violência. Não seja a próxima vítima. Denuncie. Eu assino por baixo. Assina tu também. Assina tu também.